Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui no Hotel Capital em Palmas, em Tocantins Estou aqui numa bela jacuzzi, é a noite, mas eu gostaria de falar para vocês que eu perdi a monetização, estou aqui, não estou motivada a gravar vídeos para o YouTube porque eu perdi a monetização no dia 20 do mês passado, acho que é um mês e pouco que eu perdi a monetização e no começo eu não fiquei sabendo, depois eu percebi que eu queria que eu tentava monetizar os vídeos e não conseguia, então eu gostaria de falar para vocês os motivos que eu perdi a monetização, porque assim, a gente, eu sempre gostei muito de gravar vídeo todos os dias, pochote todos os dias, fiz muito aqueles vídeozinhos daquele aplicativo lá, das frutas, né? E postei também vários vídeos de pessoas que doavam para mim, tipo filho, marido, amigo, né? Então às vezes eu falava, olha que bonitinho esse vídeo, posta no seu canal e eu fui postando inocentemente, jamais poderia imaginar que isso ia me atrapalhar os vídeos de fruta, os vídeos saindo de dentro daqui, de dentro dali e isso me acarretou vários problemas, né? E eu não sabia da existência deles e assim, você que está monetizado, cuide da sua monetização porque assim, ó, evite de postar vídeos doados, vídeos que você não gravou é... vídeos de fruta, vídeos repetidos é... ai, eu queria falar todos, era para ter feito uma cola, mas... Então, e aí eu estou aqui, eu não estou motivada a gravar eu não estou motivada a gravar porque eu achei assim, que eu fui penalizada porque eu repeti, repeti vídeos é... o YouTube falou para mim que eu estava postando conteúdo repetitivo, né? Então, assim, eu tenho vídeos de Apocal Shui de vários estados, vários shots me perguntou qual era o meu conteúdo e desde o começo do canal eu comecei com as respeitas, mas na verdade eu queria um canal de viagem, né? Então, eu comecei a postar os meus vídeos de viagem de vários estados mas, assim, é... eu fiquei muito triste, arrasada super, super chateada por ter perdido a monetização já estou aqui, já é o segundo dia aqui em Palmas não estou gravando vídeo como eu gravava antes igual eu viajei para vários estados sozinha gravando vídeos na rua, sozinha correndo risco, com o celular na mão sempre gravando só e nunca... no começo do canal, meu filho editava os vídeos depois o meu filho passou a não ter tempo de editar eu também, eu não tenho, assim, experiências de editar vídeo de ficar, sabe, fazendo muito enfeitinho aqui, enfeitinho ali e aí eu fui postando conforme gravava eu tive o problema de, assim, de ter tido o Covid eu fiquei mais esquecida depois do Covid às vezes eu programava um vídeo depois eu programava ele de novo eu esquecia que eu tinha programado quando eu dava feio já tinha saída às vezes eu precisava excluir então, assim, você quer uma dica? você está monetizado? quer manter com a sua monetização? evite não fique repetindo vídeos aquele que o YouTube chama de conteúdo repetitivo né? então, assim, eu estou bem, assim, triste chateada, vim fazer essa viagem, né? pra descansar um pouco vim só, né? pra poder relaxar um pouco agora mesmo eu estava deitada lá no meu quarto aqui, no hotel e não conseguia dormir aí eu falei ah, eu vou lá na jacuzzi vou na piscina descansar um pouco e vou zabafar um pouco com o meu público do YouTube com todos que vêm aqui e estão assistindo me fala aí você está feliz com a sua monetização? você já chegou ao seu objetivo? porque eu não cheguei eu não recebi não recebi nenhum pagamento do YouTube eu ainda não tinha completado os 100 dólares e agora eu estou assim, sabe? eu não estou motivada a gravar a ficar correndo risco pelas ruas de vários estados né? com o celular na mão eu estou correndo risco de alguém passar e tomar o meu celular né? porque isso pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer lugar né? e era isso que eu gostaria de estar falando pra vocês prestem bastante atenção no que vocês estão postando gente prestem bastante atenção no que vocês estão postando porque assim é e a água aqui está uma delícia está uma delícia no dia que eu descobri a perca da monetização eu fiquei triste eu chorei minha pressão subiu fiz a contestação a minha contestação eles não aceitaram então assim foi super desagradável porque eu acho que eu já tinha perdido há uns dois, três, quatro dias atrás mas eu não sabia porque assim eu não tenho o hábito de ler e-mail o YouTube me manda e-mail em inglês como que eu vou ler se eu não falo a língua e aí eu não percebi e aí eu esses vídeos que saíram estavam programados né? porque eu sempre deixo vídeos programados mesmo sendo short né? e é isso gente se você o que é que você achou? você está refazendo você está cometendo esse meu erro que eu cometi inconscientemente porque assim às vezes a gente não sabe realmente a gente tem um canal mas a gente não sabe exatamente o que podemos postar porque o meu canal ele é o que? ele é um vlog e um vlog a gente acha que podemos tudo né? e a gente fica sem entender sem entender eu percebi nesses últimos tempos fiquei sabendo de muita gente que perdeu a monetização né? de muitas pessoas e eu fui uma delas estou triste estou chateada né? muito triste muito chateada e desmotivada né? porque assim se você vai ficar gravando você já teve um canal monetizado e aí de repente você perde a monetização qual é o incentivo que você tem pra você ser monetizada novamente então é isso que eu gostaria de estar passando pra vocês e aí eu falo vem pra dona Maria deixa o seu like passa o comentário você tá cometendo algum dos erros que eu cometi se tiver ó cuidado cuidado que você pode perder a sua monetização então esse é a minha mensagem pra vocês eu não tinha me preparado pra gravar esse vídeo pensei nisso agora há pouco e aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui nessa jacuzzi nessa bela jacuzzi aqui à noite né? aqui palmas no Tocantins e é isso gente mas é vida que segue né? é vida que segue e assim se vai a vida né? e assim eu vou continuar fazendo as minhas viagens fazendo os meus vídeos monetizada ou não eu vou continuar na hora que der eu vou postar na hora que eu não tiver motivado eu não vou gravar igual hoje eu fui num parque César Mar lindo maravilhoso mas eu não senti vontade de gravar já fui em vários lugares aqui hoje né? mas não senti vontade de gravar postei um shot né? hoje à noite que eu gravei hoje num trabalho voluntário feito com uma amiga aqui né? na comunidade entregando marmitas e cestas básicas pra ver um shot hoje postei né? mas é assim que eu tô me encontrando e você? me fala de você se identificou comigo em alguma coisa tá fazendo algo comum igual eu então deixa o seu like faça um comentário eita meu dedo tá ali na frente faça um comentário e vem com a Dona Maria em Palmas no Hotel Capital aqui na jacuzzi na linda piscina deixa eu levantar aqui olha que piscina linda maravilhosa e aqui a jacuzzi do lado da piscina e aí? o que você achou? Dona Maria gosta de uma aventura Dona Maria gosta vem com a Dona Maria ok?